Ela não andava, ela não falava. E ela foi prematura de 28 semanas. Então, você imagina que uma gestação convencional dura 40 semanas. E quando você vem com uma criança de 28 semanas, é trágico. Bom, primeiro que a Melina... Ela é muito independente, assim. Ela tem uma característica muito própria dela. Ela quer fazer as coisas dela. A Melina no mundo, ela é uma criança muito alegre, muito gentil, carinhosa. Tem um gênio um pouquinho forte. Ela tem 8 anos, mas a pureza dela é como se ela tivesse uns 3 ou 4 anos ainda. Ela gosta um pouco de tudo. Ela gosta de comer bastante. A gravidez, ela não foi planejada. Ela tinha acabado de arrumar um emprego em uma empresa legal. E eu e o pai dela, a gente não tinha planos ainda de morar junto, casar, nada disso. Mas a gente recebeu a notícia, assim, com muito amor. Aí, quando ela completou 28 semanas, a minha bolsa estourou. Fui pro hospital, os médicos tentaram segurar o mais tempo possível a Melina dentro da minha barriga. Tava no jogo do São Paulo, no estádio, no meio do fervo e ela me ligou. Ela falou, nasceu. Falei, tá bom, tchau. O cara falou, quem te ligou? Eu falei, a Aline ligou, falou que ela nasceu. Vamos lá pro São Paulo. Eu falei, não, peraí. Alguma coisa aconteceu, porque não estava previsto isso. E quando nós chegamos no hospital, o médico falou assim pra mim, olha ela, pai. Ela não consegue respirar por vias normais, tá? Porque ela é muito pequena. Nós vamos ter que entubar sua filha, né? Vamos colocar um tubo na boquinha dela pra chegar até o pulmão. E uma máquina artificial projete um ar no pulmão dela, porque ela por si só não conseguiu respirar. E a gente achou o quê? Que ela ia pegar peso e ia pra casa. Mas não, dentro desse período ela teve várias intercorrências. Passou por cirurgia, foi entubada, foi desentubada, depois pneumonia. Cada dia era uma novidade. Quando ela ia respirar, ela fazia assim, ó. E aí é onde o médico vira pra mim e fala assim, pai, é o seguinte, nós não temos uma outra solução. Nós temos que colocar uma traqueostomia. Eu nunca tinha ouvido falar o que era traqueostomia. Mesmo o pai dela me explicando, eu não conseguia entender. Quando ela chegou lá em casa, que a gente teve uma noção assim, como se a ficha tivesse caído. Eu falo que ela teve um probleminha na garganta, por causa que quando as minhas amigas ou alguém pergunta pra mim, por causa do buraquinho, eu falo que ela teve uma traqueostomia. Elas perguntam, o que é uma traqueostomia? Aí eu não sei explicar. E aí uma vez eu tava em casa, na internet, estudando, procurando, e eu acho uma entrevista do Jô Soares. E o Jô Soares chamando uma médica. E ele fala assim, e agora com vocês, Saramira Cardoso Boadana. Eu olho pra ela, ela começa a entrevista, e tudo que ela fala começa a vir de encontro, a Melina. E eu vou ouvindo aquilo, vai me emocionando de uma tal forma, e minha mãe vira e fala assim pra mim, é a médica da Melina. Eu falei, aquela boca, como é que eu vou encontrar a minha tia que tá no Jô Soares? Ela é ó, com cura, ela é top. E eu lembro que eu acabo colocando no Google, doutora Saramira Cardoso Boadana. E sai algum material, e aí eu acho a laringocêntrica, que é o consultório dela. Então, a Melina chegou, né, prematura extrema, muito pequena, uma criança muito delicada. Tinha uma traqueostomia que havia sido colocada ainda na UTI neonatal. Foram praticamente dois anos de tratamento, e depois da cirurgia, a Melina foi decanulada depois de algum tempo, tiramos a traqueostomia, e foi uma celebração, né, pra todo mundo. Ela fala assim pra mim, a Saramira, pronto, acabou. Nós vamos tirar a traqueostomia da Melina. Uau, Glória! Foi o dia mais feliz da minha vida, porque tudo que eu fiz valeu a pena. Pelo menos eu achei que tinha valido a pena. Mas, infelizmente, depois de alguns meses, ela teve um quadro, uma pneumonia muito grave. Voltou pro hospital, e aí foi entubada novamente. E quando ela é reentubada, eu entro no Sabará desesperado e falo assim, tira o tubo, tira o tubo dela, tira o tubo dela. Não, pai, se tirar o tubo, ela vai morrer. Porque sua filha pegou uma laringite tão forte que fechou. Aonde ela fez a cirurgia, danificou tudo de novo. Então nós voltamos 20, 30 casas pra trás. A gente perdeu a cirurgia. E ela voltou a ficar com estenose novamente, voltou a fechar o tubo. E aí a gente seguiu com outro tipo de tratamento, outra cirurgia muito mais complexa, muito mais elaborada. E chamamos nosso professor, que é o professor Filipe Monnier, que vem da Suíça uma vez por ano pra nos ajudar. E ele criou uma técnica, a qual ele difunde por toda a América Latina e por todo o mundo. E ele me ajudou no caso da Melina. Fizemos essa cirurgia, que é uma cirurgia mais complexa. Finalzinho 2015, ela opera. Em 2016, em março, a glória final, a saga acaba de forma épica. E toda epopeia valeu a pena, porque ela tira a traqueostomia e hoje ela tá aqui pra contar essa história. Se você puder deixar registrada uma carta pra Melina ler no futuro, o que seria? Melina, de mamãe. Oi, Mê. É que eu chamo ela de Mê. A vovó espera que num futuro muito próximo você já tenha superado todos os seus problemas de saúde. Se você tá lendo essa carta quando estiver mais velha, com certeza você vai estar linda e maravilhosa. E sou grata por ser sua mãe e ter a possibilidade de aprender tantas e tantas coisas com você. E que a pureza de criança que hoje existe em você permaneça pra toda a sua vida. Por muitas vezes a jornada, Melina, é cheia de espinhos e caminhos tortuosos. Mas o que vai determinar o seu sucesso é o seu esforço. Da sua avó que te ama muito. Mire. Ela era muito pequena ainda quando a gente tirou a tráquea. E isso interfere totalmente no desenvolvimento da criança. Tanto na aquisição da linguagem, quanto na vida social, praticar esporte, ter liberdade. A gente chama isso no nosso grupo entre os pais, a gente chama isso ter o pescocinho livre. Quando fala livre, é liberdade, entendeu? É liberdade pra crescer, pra se desenvolver como uma criança deve se desenvolver. Ela opera, a Melina, em 2012. E eu me vejo no Sabará sem muita coisa, sem muito o que fazer, meio da UTI. E eu resolvo criar uma página no Facebook chamada Traqueolândia. Traqueolândia, o mundinho da traqueostomia, vamos por assim. E isso foi tomando uma proporção tão, assim, diferente e assustadora que outros pais começaram a se identificar. Começaram a curtir a página, começaram a falar comigo. Então esse é o maior legado que eu deixo na Traqueolândia. A Traqueolândia é um projeto social sem nenhum fim lucrativo. E que eu sempre postei a vida da Melina. Em qual sentido? Em alertar, em apresentar uma doença que é difícil desmistificar. Eu acho que conhecimento é o melhor que você pode dar pra alguém. E a Traqueolândia, ela tem essa missão, né, de levar conhecimentos, de orientar essas mães, essas pessoas que muitas vezes estão perdidas, que não sabem o caminho. Não se conformar com não tem solução, tá? Porque todos os dias tem coisas novas, tecnologias novas, novos tratamentos, novas formas. E buscar sempre, nunca desista. Tem que dar muito amor pro seu filho, tem que acreditar. Porque eu acho que nada no mundo é impossível. Tudo é movido pelo amor, pelo carinho, pelo companheirismo. Se na sua família tiver tudo isso e a coragem de você querer ver o seu filho melhor, vai, vai que dá certo. Eu sou cirurgiã, então acredito no que é palpável, sabe? Mas às vezes eu falo, Deus, não, tem mais, tem uma coisa além do que isso. Por que que essa pessoa veio com toda essa carga? Por que que ela tem tudo isso? É algo que eu preciso aprender com ela, então... Não adianta se ter outra coisa. O importante é a saúde. Isso assim me mexeu muito comigo. Eu aprendi mais dar valor na saúde do que pras outras coisas que eu dava.